João, depois da sua entrevista ao Diário do Sertão e à Líder FM na última sexta-feira, onde você deixou claro o rompimento do vice-prefeito com os dois vereadores, passados os dias, passado o final de semana, já houve algum tipo de entendimento ou realmente não há como regredir nesse ponto, ou seja, não há como refazer esse apoio político de João Pereira, de miúdo e também do vice-prefeito Hélio Roque. Ou eles, de alguma forma, gesticularam, acenaram algo para uma conversa? Eu acho, David, tudo é no momento certo, tudo no momento correto. A gente teve aquela entrevista belíssima, uma entrevista muito boa, onde a gente sempre se colocou muito firme e positivo no nosso propósito de trabalho no município de Aparecida. Essa questão que surge entre o vice-prefeito com dois vereadores é coisa que futuramente poderá ser superada e vamos construir esse ambiente de construção. E aí eu digo a você, não procurei ainda, que eu acho que não é o momento, vai ter o momento certo de procurar, porque a gente precisa primeiro deixar que os passos jurídicos possam caminhar, para que depois a gente, de fato, possa avaliar toda essa situação com os pés no chão, com mais segurança jurídica e dizer exatamente às pessoas que iremos sim ter continuidade do nosso mandato pelos quatro anos, iremos sim futuramente concorrer a uma reeleição, a partir de um trabalho que vai ser feito, já está sendo construído dentro do município de Aparecida. O senhor retirou o projeto de pauta, o que altera alguns artigos da lei orgânica. O que causou, gerou essa polêmica? Isso é um sinal de um recuo do projeto? Ou não tem como o projeto votar, ou seja, ele vai seguir para tramitação e votação? O projeto, Levi, ele é importante para a gestão, sim. Porém, ele não é definitivo em relação à votação. Ele pode ser apresentado a qualquer momento que a gestão achar oportuna. Só que na mentalidade, na cabeça de algumas pessoas, achava que aquele projeto seria a mudança de todo o quadro jurídico. E aí não é, a gente retirou de pauta, vamos rediscutir com a presidência da Câmara, rediscutir com os demais vereadores, mostrar ponto a ponto as alterações que estão sendo feitas, a necessidade de fazê-lo e aí, em seguida, trazer ele novamente para a pauta, discutir e botar para aprovação naquela casa legislativa. Obrigado. Obrigado.